Nesta semana um homem foi assassinado em casa no condomínio Terra Nova em Conselheiro Paulino A polícia já está investigando o caso e informou que ele era envolvido com roubos Informações mais detalhadas ainda nós não temos Pelos relatórios que eu consultei e pelo histórico que já tinha dessa pessoa Leonardo Machado da Silva Ele era uma pessoa que tinha antecedentes com relação a roubo Roubo e furto de estabelecimentos comerciais Então a pessoa que tinha um envolvimento com atividade criminosa Provavelmente algum acerto, a gente vislumbra isso Mas é algo que a delegacia de polícia da região aqui é um 5-1-DP Talvez o doutor Mário Arruda vai investigar e cedo teremos respostas E o autor desse crime, porque tem sido uma prática com um êxito muito grande A elucidação de homicidas E prisão de alguma autoria e materialidade É bem provável que em pouco tempo a gente já saiba quem cometeu esse crime